Para nós da CRUT, esta iniciativa feita pelo Ministério das Relações Exteriores é extremamente importante, era esperada por nós de algum tempo já, nós estávamos como sindicato, como central sindical, já reivindicando isso do Ministério das Relações Exteriores, porque nós entendemos que a política externa de uma nação democrática, independente, ela tem que ser sim compartilhada com a sociedade civil, nós como representantes dos trabalhadores entendemos que temos a contribuir, portanto nós queremos cumprimentar a iniciativa não somente pela pauta deste dia, deste momento, mas toda a pauta desses diálogos sobre política externa, portanto cumprimentar o Ministério de Relações Exteriores por isso. Especialmente nós temos interesse nesse momento na questão da cooperação, porque estamos desenvolvendo já de algum tempo a cooperação na América Latina e na África, criamos o Instituto de Cooperação e estamos trabalhando com vários parceiros nesses dois continentes no sentido de levar a nossa experiência aos trabalhadores desses dois continentes e também receber dele as suas experiências. Agora, evidentemente que nós temos interesse também, como disse, em toda a pauta, porque acreditamos que, e eu já reafirmando, a política externa do Brasil tem que ser compartilhada e o Estado brasileiro deve ouvir da sociedade civil a sua opinião, as suas posições a respeito da política externa do país. Portanto, eu quero encerrar cumprimentando mais uma vez a iniciativa e dizendo que nós esperamos que novas iniciativas como essa possam acontecer para que a gente possa estreitar cada vez mais a relação da sociedade civil com o Ministério das Relações Exteriores e com o Estado brasileiro como um todo. Obrigado.